Olá meus amores, tudo bem com vocês? Vou gravar o vídeo hoje de óculos, tá bom? Não tem problema nenhum não, né? Então, amor de Deus! O vídeo de hoje é junto com as meninas do Dicas das Divas, eu e mais quatro meninas gravamos todo mês um vídeo com o mesmo tema e o tema desse vídeo foi escolhido pela Priscila Rinhem eu vou deixar o canal de todas aqui no bloco de informação pra que vocês vão lá e confiram os vídeos dela deixando bem claro que possa ser que elas souberem depois o vídeo pelo fato de que estamos em dezembro e é um mês de correria total vocês sabem bem disso, né? Mas então é isso, o tema escolhido pela Priscila Rinhem foi Pincéis multiusos que indico então hoje eu vou mostrar pra vocês alguns pincéis que eu uso com várias funcionalidades e que eu indico pra vocês no meu caso, todos os pincéis são da marca Macrylan e é de fácil acesso, eu acredito que pra muitas de vocês então se vocês querem saber quais são os pincéis que eu tenho pra indicar vem comigo! Vou começar pelos menores pincéis, tá? que provavelmente é de olho, mas tem várias funcionalidades vamos lá! Eu tenho esse daqui que se vocês olharem, ele é bem gordinho e achatado ao mesmo tempo esse daqui é o W901 Pincel para Sombra eu uso ele tanto pra esfumar, fazer um esfumado final, concluir o esfumado pra você que acompanha os meus tutoriais ver que algumas das vezes eu uso esse produtinho aqui pra concluir o meu esfumado mas você também pode estar usando pra aplicar pó abaixo dos olhos até mesmo pra aplicar iluminador, se você não quer aplicar com o dedo você pode usar esse pincel que ele encaixa perfeitamente aqui e ainda esfuma pra não ficar aquela marcação, sabe? então, tem muitas funcionalidades e tem muitas outras, né? você pode estar usando ele pra outra funcionalidade deixe aqui nos comentários pra que eu e outras pessoas possam ouvir, tá? mas esse então é o W901 e eu uso pra essas funções o próximo pincel é esse daqui, ó que eu uso pra aplicar sombra uso também pra aplicar corretivo você pode estar utilizando pra aplicar corretivo e o que mais? ah, corretivo também, mas só que contornando a boca quando você usa aquele batom que as vezes, né? sempre borra, aí você vem ajeitando, ó ele tem uma pontinha que ele ajuda muito, olha esse daqui é o B107 e é muito bom pra fazer essas coisas se você tem outras funções, deixa aqui, tá? mas então é esse aqui esse aqui é o W906 que ele é achatadinho também é um pouco mais curto e é de cerdas naturais ele aqui diz que é um pincel pra esfumar e eu uso pra esfumar sombra abaixo dos olhos, né? abaixo dos cílios inferiores mas você também pode estar aplicando sombra você pode estar colocando ponto de luz no cantinho interno o que mais? você pode estar aplicando sombra abaixo da sobrancelha é isso ah, também aqui, ó se você gosta de aplicar um pontinho de luz aqui nos lados superiores você também pode estar aplicando com ele que ele se encaixa perfeitamente ele é bem pequenininho e vai dar certo, com certeza tenho aqui o W905 que ele é de esfumar e ele é em um formato de lápis e eu uso tanto pra marcar e esfumar também esfumar rente os cílios inferiores colocar um pontinho de iluminação aqui no cantinho interno ou no que mais você pode estar usando ele pra passar rente a sobrancelha caso você preencha ela e depoisinha com uma base ou um corretivo só pra corrigir aí você pode vir com pó em seguida utilizando esse pincel porque ele é bem pequenininho e é de cerdas sinteticas não naturais, tá? então esse é o W903 esse daqui que eu uso bastante nos meus tutoriais se você acompanha ele, você conhece esse é o W903 um pincel chanfrado ele tem esse corte na diagonal e ele tem cerdas naturais acredito que são naturais, né? porque são bem maleáveis do que os outros sintéticos então vou aqui achando que ele é natural eu uso esse pincel aqui pra esfumar a sombra e também pra contornar o meu nariz gosto bastante nesse corte aqui ajuda e facilita muito a minha vida passando agora para os pincéis maiores eu tenho esse daqui que é o B116 que se chama pincel kabuki cônico esse dificilmente eu uso mas quando eu uso tem muitas funcionalidades qual delas, né? aplicar corretivo abaixo dos olhos fazer o contorno aqui, ó fazer o contorno ajuda bastante que ele tem, ó esse corte aqui, ó então se encaixa perfeitamente assim, ó eu uso pouco mas quando eu uso eu uso pra essas funcionalidades tá bom? esse pincel aqui ele tem um corte na diagonal ele é o B117 pincel kabuki angular e eu uso ele pra fazer o contorno tanto daqui como do rosto todo uso também pra aplicar a sombra e aqui embaixo vou puxando a sombra, assim, sabe? sombra não o contorno então eu uso esse daqui que ele facilita muito o outro é o B109 pincel duo five que ele tem essas cerdas, ó menores depois vai crescendo então esse é o pincel duo fiber e é o B109 e eu uso ele pra aplicar pó compacto aplico também você pode utilizar ele pra polir a sua base, né? você já aplicou a base aí você quer dar um acabamento melhor então você vem fazendo movimentos circulares pra facilitar o acabamento da sua base na sua pele então esse pincel é muito bom pra isso e eu assim nunca apliquei diretamente base com ele mas não sei se dá certo, tá? mas isso aí que eu contei pra vocês que eu uso ele ele é assim tá bem sujinho porque eu uso bastante aplicando um pouco o último não menos importante que eu tenho pra mostrar pra vocês é o kabuki reto esse é o B115 e ele é assim, ó esse topo reto e eu uso ele pra aplicar base e ao mesmo tempo que eu tô aplicando a base eu posso polir a minha base então eu não preciso tá usando o pincel pra aplicar e depois pegar um pra polir como eu falei desse aqui, né? esse você já pode fazer as duas funções que é aplicar a base e polir também mas possa ser que tenha outras pessoas que usam aquele outro que eu mostrei pra essas duas funções também mas eu tô falando como eu uso mais ou menos então esse daqui é o meu dois em um que eu uso tanto pra aplicar e pra polir então, meus amores esse foi o vídeo, tá? esses foram os meus pincéis multiuso que eu indico pra vocês eu achei esse tema maravilhoso a Priscila arrasou no tema, tá? e se vocês querem saber o que as meninas vão mostrar nos vídeos delas nos vídeos dela, não nos vídeos delas eu vou deixar aqui o canal o link do canal aqui no box de informação então, vocês vão lá ver o vídeo lembrando que estamos no mês de dezembro possa ser que você vá lá no canal delas e não esteja ainda o vídeo pelo fato de estar em dezembro a correria, a natal é no novo e festa de fim de ano então, pode ser que dê um atraso mas se inscreva porque aí você vai conferir os vídeos quando elas liberarem tá bom? tanto essa como todos os outros não esqueça de dar o seu like pra me ajudar na divulgação e se você gostou do canal e não quer perder os próximos vídeos se inscreve é de graça não dói o dedinho tá? visita o meu blog vou deixar o link é o box é ótimo eu vou deixar o link aqui no box de informação um grande beijo meus amores fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau